Meus caros amigos, muito boa noite, boa noite para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Acaba de terminar aqui o jogo em São Januário e o Vasco venceu ao São Paulo por 4 a 1. 4 para o Vasco, 1 para o São Paulo. Um resultado, até certo ponto, que causa até um espanto, porque quem vê o resultado assim de 4 a 1, pensa que foi uma exibição espetacular do Vasco e não foi. No primeiro tempo foi horroroso, uma partida de baixo nível técnico e nos primeiros 20 do segundo tempo a mesma coisa. O Vasco conseguiu virar o jogo, fez o 2 a 1, depois do 3 a 1, o São Paulo se abriu todo e acabou levando o quarto gol e que redundou uma goleada, uma goleada do Vasco. Agora, o que tem que aproveitar dessa vitória? Eu mesmo disse aqui, depois do jogo, o Vasco perdeu com juventude, que certamente iria perder para o São Paulo em São Januário, só que houve uma mudança de comando. Então, isso, evidentemente, teve alguma coisa a ver com o ânimo, com o ambiente de São Januário. Esse treinador, que é da divisão de base, todas as vezes que ele foi chamado para assumir o time principal, ele não foi mal, todas as vezes, todas. Fica sempre como interino, eu até se fosse. Se eu mandasse no Vasco, ao invés de ficar procurando o técnico, eu manteria ele como técnico. Porque hoje nós vimos um time, pelo menos, mais praticamente espalhado em campo, um time que marcava, contra-atacava ali na medida do possível. Nada do outro mundo, não melhorou nada do outro mundo, mas mudou da água para o vinho, se formos comparar com o jeito que jogava o time com o português. Isso não tem nada a ver. Hoje foi uma exibição, mesmo o jogo sendo, em certas horas, monótono, fraco, mas o que importa é que, pelo menos, o Vasco ganhou. O Vasco ganhou, o São Paulo não jogou absolutamente nada, nada do que se esperava. Vem caindo de produção, acho que já é a quarta derrota, o quarto jogo sem vitória, mas isso aí que se dane, isso não é problema no Vasco. Agora, uma coisa tem que ser dito, uma coisa tem que ser dito nessas horas. Mais uma vez, mais uma vez, a base, os jogadores da base do Vasco, tão criticada, resolvem o problema do Vasco. Jogadores criados dentro do Vasco, como o Leandrinho, como o Estrela, como o JP que entrou e fez a jogada quase do quarto gol, e o próprio técnico, que é das divisões de base, todos das divisões de base do Vasco. Eu acho que está na hora de alguém, em vez de ficar olhando para fora, procurando refugio, tem que se olhar para dentro do Vasco e apostar nesses garotos que praticamente nasceram dentro do Vasco. O Estrela está no Vasco desde o Sub-10. O Leandrinho, a mesma coisa. Isso vem jogadores formados lá de 2015 ainda, que era da gestão do Eurico Miranda, do Álvaro Miranda, que é filho do Eurico Miranda. De lá para cá, não revelaram mais ninguém. Todos esses jogadores são ainda da época que o Álvaro Miranda comandava a base do Vasco. Mas isso aí é só para fazer um contraponto, para que essas pessoas que perseguem os jogadores da base, dizendo que a base é uma merda, que a base não vale nada, mais uma vez, mais uma vez, está provado. Está provado que é a base que sempre salva o Vasco. Já foi assim na segunda divisão, já foi assim no ano passado, e esse ano é só dar chance, é só dar uma chance para os garotos que eles vão brotar. É uma conversa fiada de que não pode lançar, ah, é muito novo, não pode lançar, o Rayana já deu, o Rayana já deu, não serve mais. Quer dizer, é isso aí, nessas horas é que eu me sinto gratificado, porque eu sempre, sempre, quem me conhece, eu sempre defendi a base do Vasco, e sempre me surgi quanto a quem critica a base do Vasco, os jogadores feitos em casa. Então, meus amigos, é isso que nós vimos. O Vasco ganhou de 4x1, momentaneamente saiu da zona do rebaixamento, e deve permanecer assim, pelo menos até outra rodada, porque amanhã vai ter jogo do Corinthians e do Fluminense, e eles, com certeza, não vão ganhar os seus jogos. O Fluminense joga com o Flamengo, e o Corinthians joga, não sei com quem aí, mas provavelmente não vão ganhar. Então, o Vasco vai continuar ali, não sei se é 15º ou 16º, vai se manter fora da zona de rebaixamento. Tivemos uma pequena melhora, graças ao técnico, e graças à coragem deles, de lançar os garotos, todos da base, todos não, os três ou quatro que entraram, e se apresentaram muito bem. Parabéns para o Rafael Paiva, tomara que mantenham ele no comando do time. Para procurar Ramon Dias, Filipão, Mano Menezes, é melhor deixar o Paiva. Com certeza absoluta. Não vai ser campeão, não vai se classificar para libertadores, mas pelo menos é capaz de não passar a vergonha que estava passando antes, principalmente com esse técnico. É uma verdadeira piada de português. Um abraço a todos, passei aqui, já está muito tarde. Saudações vascaínas, os cães ladram, e a caravela passa, sempre, apesar dos pesares. Um forte abraço, para todos. Tchau, tchau. Tchau.